O ISCTEBusiness School voltou a juntar empresas e estudantes. Com o objetivo de aproximar os finalistas das licenciaturas do ISCTEBusiness School ao mercado de trabalho, o fórum reuniu vários estantes onde foi possível trocar informações. Empresas como a PwC, Vodafone e CTT aderiram à iniciativa. O processo de recrutamento e as atividades da empresa foram alguns dos temas abordados. Os jovens, num só dia, têm no fundo a possibilidade de ter acesso a 20 alternativas diferentes, setores de atividade diferentes, com carreiras diferentes, umas mais nacionais, outras mais internacionais, e portanto também têm uma possibilidade de perceber melhor o tipo de atividade e o tipo de carreira que podem encontrar. O fórum tem contado todos os anos com a presença de grandes marcas. Nós queremos ser os melhores e, obviamente, para isso temos que ter os melhores. Daí é muito importante virmos a estas feiras, de forma a que as pessoas, de facto, entendam o que é que nós queremos e quem é que nós somos. As pessoas saem, de facto, do ISCTEBusiness School com bons conhecimentos teóricos, obviamente, e depois a prática que vão aprender na nossa empresa. Hoje em dia, as empresas aparecem logo numa fase muito inicial, não só nos mestrados, mas como também nas licenciaturas, e é importante que elas, logo desde o início, percebam que são empresas que os vão acompanhando. No caso da Vodafone, este programa é a melhor porta de entrada para a própria empresa. O evento é, sobretudo, uma porta aberta para novas oportunidades. Vemos a empresa de perto, nós conseguimos perceber por que processo de recrutamento é que poderemos vir a passar, e qual o interesse da empresa, quais as oportunidades de estágios ou de empregos que nós podemos ter neste momento, e como é que nós nos podemos candidatar. Iniciativas como esta, como o Fórum de Empresas, permitem-nos ter contato com as várias hipóteses que o mercado de trabalho pode oferecer, através das bancas das empresas e das apresentações que aqui estão presentes hoje. E acho muito importante nós termos a possibilidade de ter o contato com as empresas, perceber o que é que as empresas têm para nos oferecer com estas oportunidades. O ano passado, no Fórum, contentei com a L'Oreal, a L'Oreal, entretanto, contactou-me mais tarde, e tive a estagiar no verão com eles, tudo pelo contato aqui no Fórum, portanto, acho que só abre oportunidades e abre portas. Não há muitas faculdades que se possam louvar de ter iniciativas como esta, é uma iniciativa onde temos que ter contato direto com várias empresas, perceber como é que elas funcionam, as suas atividades, como é que é o processo de recrutamento, o que é que valorizam mais, que características para diversas funções e cargos, e penso que isso é extremamente positivo. E a comunicação...